Bem-vindos ao Tudo Possível com João Mesquita, hoje apresento o inhame para vocês. O inhame é um dos tubérculos que fazem parte de diversas receitas dos brasileiros. Ele também contém uma boa quantidade de antioxidante e vitamina C. E quero mostrar para vocês alguns benefícios dele, como a melhora da função respiratória e a qualidade de vida de pacientes com doenças pulmonar obstrutiva crônica. Previne também doenças cardíacas, estas que danificam as paredes dos vasos sanguíneos. Ajuda a perder peso, porque o inhame mantém o organismo mais tempo saciado, promovendo ainda o controle dos níveis de glicose no sangue. Com isso, a insulina. Fortalece também o sistema imunológico, por ter boas quantidades de vitamina C e vitaminas do complexo B. Para a visão, ele diminui o risco do surgimento da degeneração macular, principalmente em nós mulheres. Previne catarata e hidrata os olhos e melhora a visão noturna. Faz bem para a pele, o consumo do alimento ajuda a pele ficar mais hidratada e evita o envelhecimento precoce. Isso ocorre devido à presença de vitamina A, que ajuda a reter mais líquidos e auxilia na eliminação dos radicais livres do organismo. Uma pesquisa mostrou que produtos dermatológicos com propriedades do inhame contribuem no tratamento de peles ressecadas e para evitar o envelhecimento. Benefícios ainda não comprovados. O inhame também ajuda na inibição do câncer, especialmente do câncer do cólon. A fibra dietética desse tubérculo previne esse tipo de câncer, pois impede que os compostos tóxicos de outros alimentos entram na mucosa do cólon. Já a vitamina A, presente no alimento, fornece proteção contra o câncer de pulmão e de boca. Estudos realizados mostram os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios do inhame. Sabe-se que pelo teor de fibras, o inhame contribui para diminuir a diverticulite. Isso ocorre por causa do teor de antioxidantes, que pode contribuir dentro de uma alimentação balanceada. E contribui também para melhorar o funcionamento intestinal como um todo. Sobre a redução de câncer de cólon e de mama, são necessárias mais pesquisas científicas para comprovar esse benefício. Ajuda as mulheres que estão na menopausa. O inhame contém uma enzima que fornece uma alternativa natural à reposição hormonal em mulheres que atingem a menopausa. Sendo assim, contribui para diminuir os sintomas comuns nessa fase. Tudo de bom, né? E aqui vai uma dica para as mulheres na menopausa com o inhame cru. Você vai pegar um pequeno pedaço de inhame descascado, adicione o suco ou vitamina, faça isso uma vez ao dia. Lembrando de fazer o teste para alergia antes de usar o inhame cru. Passe o inhame cru no lábio inferior ou no antebraço e espere uns minutos. Caso arder ou coçar ou ainda ficar vermelho, não use, pois infelizmente você é alérgica. Mas caso ao contrário, use sem medo. Formas de consumo. O inhame é um alimento saudável, mas por ser fonte de carboidratos, seu consumo deve ser moderado. A recomendação é de uma ou duas porções por dia. Há alguns riscos à saúde, como dizem os especialistas. O inhame em gestantes e lactantes é um pouco perigoso, pois não se sabe ao certo como o inhame interfere nos hormônios femininos. Raramente o inhame provoca efeitos colaterais, mas em casos específicos, ocorrem náuseas e dores de estômago, por conter uma substância chamada saponina em sua composição. E o organismo não consegue eliminar de maneira natural essas toxinas presentes no alimento. Além disso, há casos de pessoas que já apresentaram alergia ao alimento e sentem coceiras e formigamentos. Para pacientes com aumento do potássio, como é o caso de quem possui doença renal avançada, é importante procurar um médico antes do consumo deste alimento. Bom pessoal, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva para adquirir mais conhecimento no meu canal e ative o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Obrigada e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!